Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, chegamos hoje na nossa quinta aula do nosso terceiro bloco, que é o bloco de semântica. Hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais que vão ajudar a brilhantar a nossa aula, a professora Kátia de Matemática e a professora Luciana de Artes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas semelhanças que a gente tem nos nossos três componentes e como a gente pode relacionar essas três matérias que parecem ser tão diferentes, mas tem muito a contribuir uma com a outra. Eu começo falando com vocês sobre um conteúdo que eu já conversei até na aula do professor Rodrigo, de redação, a gente veio, eu vim participar da aula dele, eu falei um pouquinho sobre a questão de paralelismo sintático e semântico. Para entender o que é um paralelismo sintático e semântico, eu preciso entender antes o conceito de paralelismo. E eu trouxe ali então uma definição do dicionário do que é paralelismo. Dessa definição inteira, eu selecionei uma explicação que o paralelismo vai ser a correspondência de funções gramaticais e semânticas existentes nas orações. Além de melhorar a compreensão do texto, o fato de respeitar o paralelismo torna a sua leitura mais agradável. Então, eu acho que isso também relaciona-se ali com a organização, por exemplo, de uma equação na matemática, a organização de uma obra de arte, como eu organizo os elementos para fundamentar a arte. Assim como a gente precisa essa organização, na língua portuguesa a gente precisa essa organização estrutural e semântica para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Eu trouxe essa tirinha, que eu acho que é uma tirinha fantástica, explicando um pouquinho sobre essa questão do paralelismo. Ali diz assim, a Mafalda vai conversar com a mãe e ela fala, mãe, para que a gente está no mundo? E a mãe responde, para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Aqui no nosso segundo quadrinho, a gente tem, para trabalhar, para nos amar, para fazer deste um mundo melhor. A repetição do para, para e para, estrutura a oração sintaticamente de uma maneira que ela seja semelhante e, portanto, mais fácil de compreender. E daí eu lembrei sobre paralelos e transversais, Kátia. Dá para a gente fazer essa relação? Com certeza. Eu estava ali tentando, porque a primeira questão que traz ali no teu dicionário, vou voltar só um pouquinho para a Luana. O primeiro significado do dicionário diz o seguinte, é um substantivo masculino, estado do que é paralelo, equidistante, semelhante. Depois, no sentido figurado, uma correspondência entre duas coisas ou situações. Então, nestes dois conceitos, lógico que eu não tenho dúvidas que eu vou puxar para dizer o seguinte, essa questão do paralelo, a língua portuguesa foi lá e buscou para se apropriar dos nossos... Do conceito matemático. Dos nossos conceitos. Porque o que na matemática são essas retas paralelas, ou esses planos paralelos? As retas paralelas, então, ali, eu exemplifiquei com R e S, são essas retas que surgem e seguem no mesmo sentido e não se encontram. Então, a gente sabe também que, para que elas não se encontrem, a característica é de que elas não têm ponto comum. Certo? E um plano também, dois planos que são paralelos, não possuem pontos comuns também. Então, eu trouxe ali os dois exemplos. Quando você me pergunta, e quando você faz a sua explicação do para, 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 o que eu imagino? Eu imagino uma frase sendo escrita. Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. O que a minha cabeça louca fez? Imaginou cada frase... Como uma reta. E que, se você vai trabalhar, não tem nada a ver com o que você vai amar, não vai ter ponto comum aí. Isso. Elas são sintaticamente completas, independentes, mas elas se interligam de maneira a se relacionar. Perfeito. Porque eu acabo que, para ficar completo, você tem que olhar as três. Isso. Mas, se você colocasse um ponto final na primeira explicação, está tudo bem. Sim. Então, na matemática, seriam essas retas paralelas. E aí também não é questão de paralelismo. É uma questão de que você tem retas paralelas e você tem planos paralelos. Seria isso. Isso aí. Eu gostaria de contribuir. À vontade, Luciana. Volta lá para o dicionário. Vai achar dela ali agora. Aqui. Mas é óbvio que sim. Cada um vai puxar a brasa para o seu assado. Mas é óbvio. Olha só. Sentido... Eu vou puxar dois ali. Sentido figurado, correspondência entre duas coisas ou situações. E também ali na parte da literatura, que é a repetição simétrica. No sentido figurado, onde são duas coisas ou situações, eu posso dar um exemplo do teatro. Quando a gente está no momento da criação, do processo de criação de uma peça, de um texto. Muitas pessoas podem pensar assim. O diretor chega lá, dá as falas de cada ator, e aí cada ator resolve fazer o que quer na hora que bem entende, entrando no palco na hora que bem quer. Não, não é assim. Tem toda uma situação. Cada cena é uma situação. E, quando se está construindo, tem isso. Tal ator vai ficar no plano paralelo ao outro. Não é assim. Joaninha vai entrar, vai falar e vai entrando na cena e vai desmanchando o cenário. Enfim, não. Tem todo um paralelismo. Paralelismo. Vai aí, prof de matemática. E aí tem também os planos lá de fundo. Tal cena acontece mais no fundo, outra cena mais à frente. Então, a gente tem também toda essa regra, todo esse cuidado nessas situações. E ali a parte de repetição simétrica é o que mais se dá na dança. Por exemplo, no balé. A simetria no balé é incrível. Tem aquele, por exemplo, seis bailarinas entrando, vão lá para o plano do fundo. E aí vem mais três, vão para a frente. Elas se cruzam, mas não se tocam. E elas fazem até figuras geométricas no palco. Então, a gente pensa, não é? A gente pensa, não é, meu povo? Essa organização espacial vai perspassar igual a organização linguística de uma frase. Então, como a gente consegue relacionar um conceito que a princípio parece tão distante para essas três realidades. Então, pensando na questão de paralelismo sintático, especificamente falando, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar como ele funciona na prática. Se eu tenho ali a frase, o que eu espero das férias? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Por que eu posso dizer que ali eu tenho uma quebra dessa estrutura da oração? Eu tenho três elementos. Viagens, praia. Eu tenho dois substantivos. E, em vez de colocar um terceiro substantivo, eu vou produzir uma quebra ali, colocando numa enumeração um verbo no lugar do substantivo. Então, viagens, praia e visitar. Como eu faço para corrigir essa questão do paralelismo ali? Se eu tenho dois substantivos, eu mantenho um terceiro substantivo. Então, férias, viagens, aliás, viagens, praia e visitas a lugares diferentes. Perfeito. Além disso, esse trecho aqui da música Me Liga, do Herbert Viana. Tem ali. Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance. Ai, como ia ser bom se você deixasse. Se você lembrar, se quiser jogar, me liga, me liga. Ok. Pensando em questão musical, de composição, perfeito. Eu não vou questionar a licença poética que o autor tem, enquanto um escritor, para construir o texto da maneira que ele achar que fica melhor, mais adequado, principalmente pensando que isso daí é uma música. Então, além da questão linguística em si, a gente tem como aquilo encaixa dentro de uma composição sonora. Só que, se eu for analisar a parte de gramática, a parte de estrutura, o que eu vou ter ali? Essa oralidade que acontece no nosso dia a dia, geralmente tem essa quebra de paralelismo sintático. E a gente não se preocupa com como a gente vai falar no nosso dia a dia. Na prática, a gente pode usar tu, você, e ir viajando ali com os dois. Mas, quando a gente está pensando em organizar uma estrutura linguística, quando a gente está pensando em estruturar um texto, eu preciso optar por usar tu ou usar você. Eu não posso ficar passeando pelos dois, que é o que acaba acontecendo aqui. Olhem lá. Eu tenho um você, que é um pronome de tratamento, mas que ele é conjugado lá na nossa terceira pessoa do singular, representado ali na segunda e na terceira linha, no segundo e terceiro verso. E eu vou ter um T no primeiro verso e um liga, que é uma conjugação de imperativo na segunda pessoa do plural, aliás, do singular. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho duas pessoas gramaticais diferentes que estão sendo usadas para um mesmo referente, porque tanto você quanto tu se referem ali à mesma pessoa. e eu tenho essa quebra do paralelismo. Se eu fosse corrigir, eu teria que optar por o uso do você ou o uso do tu. Eu não posso manter essa troca de estrutura e de pessoa gramatical. Esse exemplo é ótimo também. Eu sei que a Kátia é chegada em série, eu trouxe ele de propósito. Aqui é uma notícia sobre a Netflix. Saiba quais filmes e séries entram e saem da Netflix em dezembro. Te parece que tem alguma coisa estranha ali, Kátia? Luciana? Olhando a frase assim, parece que tem alguma coisa estranha? Eu acredito que na conjugação daqueles verbos, o saiba e entram e saem. Não, saiba é você saiba. Então, saiba quais filmes e séries entram e saem da Netflix em dezembro. Não tenho nem ideia. Não sabe? Vamos pensar assim. Quem entra? Entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Eu preciso marcar os objetos que completam esse verbo. Porque são verbos diferentes, com regências diferentes. Vamos explicar aqui. Eu tenho... Entrar, como eu falei antes. Quem entra, entra em. Quem sai, sai de. À primeira vista, quando a gente olha aquela frase, vou voltar nela, não parece ter nada errado. Séries entram e saem da Netflix. Só que, quando eu pensar em estrutura sintática, eu estou pensando em como eu organizo os verbos. E eu preciso que eles estejam estruturados com seus objetos. E, portanto, eu preciso organizar, porque ali são objetos diferentes, para verbos com regências diferentes. Então, como é que eu poderia resolver isso? Pensando que a gente tem nessa manchete regências diferentes, verbos com preposições diferentes. O verbo sair precisaria... O sair da Netflix, que já está lá, beleza. Mas a gente perdeu na estrutura da frase a preposição em, que é necessária para o verbo entrar. Olhem ali. Entram. Aquela setinha ali é para marcar a lacuna que faltou da preposição. Como é que eu poderia resolver essa oração ali? Saiba quais filmes e séries entram na Netflix, porque aquele na é um em mais a, e quais saem dela, porque aquele dela é um de mais ela, em dezembro. Eu mantenho a estrutura, eu tenho os dois verbos, eu tenho as duas preposições, e eu resolvo a quebra do nosso paralelismo. Socorro. Gente, que lindo, não é? Pensando assim, parece que eles induzem ao erro, não é? É uma coisa muito doida de se pensar. São coisas que a gente usa no nosso dia a dia sem se dar conta. Por exemplo, quando a gente faz uma enumeração em uma frase. Me alcança a caneta e... Eu preciso dizer, por exemplo, o papel. Eu não posso dizer me alcança a caneta e papel. Porque no momento que eu usar o artigo A na frente de caneta, eu preciso usar o artigo O na frente de papel, porque eu preciso manter a estrutura. É que nem, Cátia, lá na matemática, a questão dos sinais. Você mantém os sinais, você mantém a ordem dos seus elementos em uma equação. A mesma coisa vai funcionar aqui na língua. Sim, porque, na verdade, você entende o que ele está dizendo. Isso. Mas na estrutura da frase, há equívocos, há erros, há falta de algo para complementar. E é aquela questão sempre de pensar em contexto. A gente está falando em paralelismo sintático, pensando em textos escritos, pensando em textos em situações mais formais, como, por exemplo, a própria redação do Enem. Mas sabendo que, no nosso dia a dia, a gente faz essa quebra de paralelismo e que não tem problema nisso. A linguagem sendo compreensível, legal. A gente só não pode esquecer que é necessário que a gente pense essas questões e que a gente organize elas estruturalmente quando a gente estiver em uma situação mais formal de fala. Olhem um outro exemplo aqui. Presidente prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. O que a gente tem ali de erro? Eu preciso pensar em complementos verbais ou em complementos de substantivo. Ou eu uso verbo ou eu uso substantivo. E a gente tem que fazer a mesma escolha no decorrer da sentença. Então, ali eu tenho, no caso da oração inicial, eu tenho abrir, que é um verbo, e eu tenho evento, que é um substantivo. Eu tenho ali uma quebra. Faltou o verbo. Então, eu tenho duas maneiras de resolver. Ou transformo os dois em verbos, que é o caso ali da primeira correção. Então, presidente prevê abrir escritório no Brasil e realizar evento na Rocinha, porque não dá para transformar evento em um verbo, então acrescento um verbo ali. Ou eu transformo os dois em substantivo. Presidente prevê abertura de escritório no Brasil e evento na Rocinha. Então, ou dois verbos ou dois substantivos, porque eu não posso manter os dois de maneira equivocada. Se eu optar por usar um, eu preciso manter essa mesma relação no restante da frase. Paralelismo semântico. Estou falando ali de paralelismo sintático, estrutura. Mas também existe a questão do paralelismo semântico que tem a ver com a questão mais das ideias, dos significados das coisas. Então, para acontecer um paralelismo semântico, eu preciso ter esse encadeamento lógico de ideias pensando em termos que sejam correspondentes e se relacionem entre si. Olhem ali no exemplo. A cozinheira pediu que o Mateus fosse ao supermercado. A oração sintaticamente está correta. Qual é o problema ali? Cozinheira é uma profissão. Mateus é um nome próprio. Eu tenho dois termos que não são semanticamente da mesma família, por assim dizer. Eles não são da mesma família semântica. Como eu corrijo isso? A cozinheira pediu que o ajudante fosse ao supermercado, mantendo ali duas profissões. Ou a Heloísa pediu que o Mateus fosse ao supermercado, mantendo dois nomes próprios. Então, é uma questão de manter palavras que pertençam a uma mesma família semântica. Para criar esse paralelismo semântico, então, é importante que a gente elimine tudo aquilo que não se encontra no mesmo campo semântico das palavras. E, assim, a gente vai dar coerência e harmonia aos textos, tornando eles mais claros e compreensíveis. E depois dizem que a matemática aqui é difícil, não é, Lu? Porque isso aí precisa dominar os conceitos dessa questão de paralelismo semântico para você poder aplicar na hora de estruturar a sua escrita. Na literatura, o paralelismo ou a falta de paralelismo pode acontecer como um recurso linguístico para a gente formar textos literários que sejam mais atraentes, por assim dizer. Então, o que a gente pode considerar, por exemplo, um erro na nossa linguagem do dia a dia, lá dentro da literatura pode ser um recurso. Ou, exatamente, manter este paralelismo pode ser também um recurso, que é o que a gente vai chamar ali de anáfora. Olhem esse exemplo. Esse poema todo mundo conhece, não é? É um poema do Manuel Bandeira, famosérrimo. E lá numa estrofe a gente tem Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, era uma estrela se repetindo ali nas três orações. Então, manter a estrutura sintática, manter o mesmo campo semântico como uma estruturação do poema. Então, ali, dentro da literatura, sendo usada como um recurso para a produção de significado. Pensando também no conceito de paralelismo, eu pensei na questão dos sinônimos e simetria. Sinônimo, todo mundo sabe o que é, não é? O que são palavras sinônimas? São palavras que têm o mesmo significado. Daí, eu vou perguntar para vocês. Luciana, feliz e radiante é a mesma coisa? Eu estou feliz ou eu estou radiante. Tem o mesmo significado? Tem. Mas eles têm pesos diferentes. Tem o mesmo significado? Mas me parece que radiante seria como se fosse, na minha cabeça, o dobro de feliz. Gostei do dobro. Matemática, gostei do dobro. É um dobro de feliz. Olha só, intuitivamente, eu falei o dobro. A mesma coisa, o feio e o horrendo. Ah, fulano é feio. Fulano é horrendo. Apesar deles remeterem a coisas não bonitas, feio e horrendo, eles não têm o mesmo peso semântico. Parece que um está deixando mais forte o que você quer falar a respeito daquela... Porque ali a gente tem palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, mas isso me prova que, apesar de haver uma simetria, essa simetria não é perfeita. Porque existe, na língua portuguesa, uma quantidade gigante de palavras para denominar os mesmos elementos. Mas a gente nunca vai ter uma palavra que queira dizer exatamente a mesma coisa que a outra. Então, na língua portuguesa, simetria significa sinônimo? A gente pode fazer essa comparação entre o sinônimo e a simetria. Existe uma simetria, mas ela não é perfeita. Porque não existe um sinônimo perfeito em português. Porque nunca uma palavra vai dizer exatamente a mesma coisa que a outra. Cansada e exausta é um outro exemplo. Ah, eu estou, acordei hoje cansada. Acordei exausta. Gente, o exausta tem um peso muito maior. Então, ali a gente vai poder fazer essa relação. E antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu trouxe uma curiosidade. Lá em Libras, as meninas que estão ali no cantinho me ajudem, a gente tem também sinais que são simétricos. Eu ia falar semelhantes. Eles são simétricos. Por que que ali o trabalhar é simétrico? Faz para mim aí no cantinho, Daiane, trabalhar. Como é que é o sinal? O brincar e o feliz. Vocês viram nas mãos da Daiane fazendo ali no canto que tanto o trabalhar como o brincar e o feliz, o gesto, ele é semelhante de um lado e do outro. Ele é simétrico. É simétrico. Então, a gente tem ali uma repetição idêntica de um lado e do outro. Uma simetria no sinal. Então, esse sinal vai ser um sinal simétrico. E a gente vai ter também na Libras essa representação que a gente pode comparar ali com o nosso paralelismo sintático e com a matemática que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, depois do intervalo. Perfeito. Então, pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco, Semântica 5. A gente está aqui produzindo um diálogo muito interessante mostrando quais são as similaridades que a gente tem nos conceitos de simetria lá dentro da nossa organização linguística, da nossa estrutura sintática, da nossa estrutura semântica, dos significados. A gente olhou um pouquinho como ela pode ser uma ferramenta dentro da literatura, como ela funciona também em Libras. E agora a gente vai falar um pouquinho, não é, Cátia? Sobre o que é essa simetria na matemática. Então, vamos lá. Agora, acho que agora eu vou entender um pouquinho, não é? O que eu fiquei... Mas eu gostei muito da tua explicação. Vou usar nas minhas aulas. Bom, essa simetria, então, na matemática é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Então, quando eu consigo pegar um elemento, dividi-lo ao meio, e elas ficam exatamente um em cima do outro sobreposto, eu digo, então, que essas figuras são simétricas. E esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, como tu estavas aí colocando, na arte, que a luz está aqui, na natureza, lá na profe de biologia, e ela também está aqui, inclusive, no estúdio, nos assistindo. E, claro, na arquitetura, que é onde a gente consegue visualizar perfeitamente. Esse termo simetria, só para a gente entender um pouquinho por que esse nome, então, vem do lado grego, sim, significa junto, e métron, que é a medida, ou a qualidade do que tem a mesma medida, ou seja, é aquilo que está junto na mesma medida, é aquilo que está junto do mesmo tamanho. Então, se a gente entende a palavra, a gente consegue compreender melhor o conceito, não é, Lu? Se um elemento é separado em partes, e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, então, ele é considerado simétrico. Podem imaginar e pensar em coisas que a gente consegue fazer isso, dobrar e deixar do mesmo tamanho. Nesse momento, me veio uma lembrança de uma tarefa doméstica. Vou dobrar a minha calça. Quando você dobra a sua calça, você coloca uma perna em cima da outra, para você dobrar a calça. Ali você percebe, então, que há uma simetria nessa calça. Aqui eu trago umas imagens para a gente enxergar essa simetria. Esse objeto aqui, ele aparece o mesmo depois de uma transformação, como a reflexão ou a rotação. Também significa uma simetria, porque se você olha, aqui dá a entender de quê? Os dois são gansos, não é? Como é o nome desse bichinho? Acho que é uma ave. É uma ave. Uma garça. Obrigada, prof. A prof de biologia está aqui. Então, são duas garças que foram fotografadas e elas estão tendo uma reflexão no plano inferior. Essa reflexão faz com que a gente perceba esses dois animais como sendo o mesmo animal. E, além do reflexo embaixo, elas também estão refletidas uma na outra, do ladinho. Perfeito, perfeito. E daí seria, então, a questão da rotação. Então, você virou uma para um lado e outra para o outro. Aqui a gente traz outros elementos nessa simetria para a gente perceber. Quando eu quero enxergar um elemento simétrico, eu preciso desse eixo de simetria. Então, quem é esse eixo de simetria? Essa linha, que pode ser uma linha real ou uma linha imaginária, que vai atravessar o centro da figura. Se eu traçar esse eixo e eu conseguir fazer com que um lado da figura seja o outro lado o mesmo, ou seja, se eu consigo sobrepor uma figura em cima da outra e ficar só com aquela metade, essa figura, então, é simetra. Ah, eu estava olhando os desenhos ali agora e pensando no rosto, né? Porque a gente não tem um rosto simétrico. E como fica engraçado, não sei se vocês já fizeram a experiência de dividir o rosto ao meio, numa imagem, e duplicar invertido. A gente fica com a fisionomia completamente diferente e irreconhecível. E é exatamente essa questão da falta de simetria. Apesar de ter dois olhos, as partes serem as mesmas, o formato não é exatamente igual nos dois lados. Isso que você está dizendo é uma atividade que a gente faz na escola com a profe de arte. Então, a gente busca imagens em revistas ou até fotos, que sejam, de rostos. E aí a gente faz esse trabalho para identificar e para perceber realmente o que é uma figura simétrica ou não. Então, já saiu aqui uma sugestão até de uma atividade. Então, aqui algumas figuras. Na matemática, então, eu vou pedir para as gurias sinalizarem para mim esses elementos, essas figuras geométricas. Então, do círculo, o losango, o triângulo, e ali no final a gente tem uma pipa. Esses elementos todos ali identificados com o seu eixo de simetria. Então, quando a gente faz aquela linha imaginária, não quero imaginar, eu quero cortar, eu vou cortar essa figura e vou colocar uma em cima da outra. Ok. Ficou perfeitinho? Ficou. Então, há uma simetria nesses elementos. Certo? Aqui eu trago, então, alguns tipos de simetria. Já estamos aqui chegando no final do mês de novembro. Então, nós temos aí já algumas situações que a gente já vê nas cidades de organização do Natal. Então, aqui, quando eu divido, então, esse elemento ao meio, perfeito? Ele tem uma arvorezinha de Natal que dá bem para a gente enxergar isso no nosso dia a dia. Então, se são iguais, são simétricos, está ali o eixo de simetria. Essa simetria, ela pode ser reflexiva ou uma simetria axial. Ou seja, quando é que ela está reflexiva? Quando uma linha passa sobre a figura ou um objeto, de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais. como se uma fosse o reflexo da outra. A gente vê muito isso nas fotografias que a gente... Quem gosta de fotografia também, de fazer aquela foto espelhada, eu adoro. Inclusive, trouxe uma de uma caminhada que eu fiz aqui em Porto Alegre ontem à tarde. Então, eu já trouxe uma foto aqui que os fotógrafos aqui do estúdio vão ficar com inveja de mim. A simetria reflexiva, que aparece na natureza quando observamos o reflexo dos objetos, os elementos e os animais na água. A simetria bilateral, ou uma simetria real, que é quando ele vai realmente dividir esse elemento em duas partes iguais. É o tipo de simetria que é usada lá na biologia para classificar os seres vivos. A simetria radial. Então, nessa classificação, todas as retas passam através do elemento, que é dividido em várias partes. E aí, distribuído em torno de um eixo longitudinal. Então, também ali uma imagem para mostrar. Meio natalina. Tudo meio natalino. Porque agora são... Até quem vai fazer essas compras, porque todo ano tem, acaba substituindo alguns enfeites. Procurem esses que são bem nítidos, esses eixos de simetria, porque na hora que você coloca a luz, eles ficam muito lindos, porque refletem melhor a luminosidade que tem ali. Aqui está a minha foto, gente. Então, uma caminhadinha de nada ali no Parque Maria do Brasil. Então, como eu vejo matemática em tudo, não é mais novidade. Acabei que não é mais novidade. Está ali. E a foto ampliada para vocês verem. Todo lá. Isso aqui é um... Um espelho de água que tem ali. Então, a gente colocou a foto e eu peguei as antenas, todas elas aqui na água e as árvores e tudo mais. Eu gosto. Então, acho que fica bonitão da gente ver e começar a entender. Bom, o que é isso mesmo? Por que fica tão bonita essa foto? Porque ela tem, na minha visão, a matemática nela. Assim como o Luan é língua portuguesa, a gente vai pensar essa questão da simetria, na questão do paralelismo, e como uma simetria na hora de organizar uma frase, mantendo os mesmos elementos, como a gente viu ali, verbo-verbo, substantivo-substantivo, manter as mesmas preposições, torna a linguagem mais bonita e melhor de se compreender. Lá, quando a gente vê, vou voltar à imagem aqui, essa simetria na imagem, quando a gente tem... Do mesmo modo que a linguagem agrada os nossos ouvidos, a imagem simétrica acaba agradando os nossos olhos. É verdade. E na arte, Luciana? O que você pode nos falar um pouquinho sobre como ela chega lá, a simetria? Na arte, com certeza, também. É tudo isso aí que tu disseste. E, claro, que eu não posso citar todos, não temos tempo para citar todos os artistas que trabalham juntamente com a simetria em suas obras, em suas construções, mas eu gosto e trouxe para que vocês conheçam através, então, a simetria da dança e no teatro. E aí, agora, com toda essa função do português que tu iniciaste, professor, eu até fiquei pensando se eu coloquei certo aquilo, simetria na dança e no teatro. Isso aí. Está corretíssimo? Corretíssimo. Fiquei agora com o coração assim, tufe, tufe, tufe. Porque agora, assim, a Kátia já está me envolvendo no mundo dela, então, eu estou vendo matemática em tudo. E agora vou começar a ficar também com esse toque no português. Vai começar a ver língua portuguesa em tudo também. Isso aí. Mas está ótimo. Então, eu trouxe para vocês três imagens, três fotos. A primeira, preto e branco ali, é do Rodolfo Laban. Ele foi um coreógrafo, um professor e um cientista da dança. Foi ele que iniciou as teorias da dança, propriamente escritas e pensadas, porque antes era algo que não se estudava, não se tinha teoria sobre isso. E aí o Laban, para quem faz dança, é conhecidíssimo, conhecidíssimo. Não há dançarino que não conheça a história do Laban. E ele começou a usar, sim, a simetria nas suas coreografias, na construção. Inclusive, ali a radial, simetria radial, ele construiu fisicamente mesmo, tipo um... Não é uma estrela, assim, mas é um... Mas ele construiu mesmo, gente, em tamanho real, assim, e colocava os artistas lá dentro, os dançarinos, perdão, lá dentro. E aí eles tinham que pensar nas várias movimentações daquele ponto central que iriam para vários... Olha que interessante. Como é que diz, prof? Para vários... Os vértices, os pontos. Só que ele tinha que fazer com o corpo, aquele dançarino. Estou falando, pensando na abertura das Olimpíadas. A abertura das Olimpíadas sempre tem uma dança que usa a simetria. Sempre tem uma apresentação lá que usa a simetria. Isso aí. Então, ele foi trabalhando a simetria dentro da própria matemática, geometria. Eu acho que tenho aqui algo da minha colinha. Aqui, ele busca a harmonia e a produção de esferas de ação. Ou seja, o Laban trabalhava sempre com a atenção, com a arquitetura corporal, que ele gostava de dizer. Para ele, o corpo é uma arquitetura. Então, é maravilhoso. Quem puder pesquisar o Laban, ver vídeos, enfim, se aprofundar, vai encontrar coisas magníficas. A segunda, porém, ali que está escrito Pina Bausch, mas é a última aqui das dançarinas, a de baixo. Todas estão com roupinhas meio cor de nada, como eu digo. Cor de burro quando faz. É, isso aí. Então, percebam a simetria. Assim como na matemática, elas estão ali quase que, bem simetricamente dançando. Então, a Pina também, outra coreógrafa maravilhosa, pedagoga, que ela transformou o que era o balé clássico para o que hoje é a dança contemporânea. Então, ela tirou as sapatilhas das dançarinas, ela tirou toda aquela roupa apertada. Percebam que as dançarinas estão de pé descalço, as roupas mais largas, cabelo mais solto. Então, a Pina Bausch, vamos dizer assim, a revolução na dança contemporânea. E ela constrói todas as coreografias dela com a matemática e a física, anotando que cada bailarino... Por que aquele bailarino entra lá no fundo e através do cotidiano, das ações do cotidiano, de repetição? Então, ela fazia, perdão, todas as anotações milimetricamente, do que cada dançarino dela tinha que fazer. Eu acho que, nesse caso, todos, para ficar perfeitinho, devem ter uma noção de espaço e tempo muito bem definidos. Com certeza. Muito, muito trabalhado isso na Pina também. Espaço e tempo. E, por último, a Anne Bogart e a Tina, faltou o izinho ali, Tina Landau, a Anne veio do teatro e a Tina veio da dança. Elas uniram-se e criaram uma metodologia que se chama viewpoints, que é os seis pontos de vista. Então, aquelas meninas que estão ali, percebam que elas, bem no chão, se vocês conseguirem ver, têm, tipo, umas raias. E cada raia tem uma função, porém, têm que ser feitas ao mesmo tempo. Exemplo. Bate palma, corre e pula. Embora cada uma vai fazer dentro da sua raia em diferentes tempos e espaços, mas elas têm que fazer a corrida, a batida de palma e o salto. que é, no caso, a simetria. Isso aí. Dentro. É como você estava falando naquela hora lá do sinônimo. Vamos dizer que... São ações diferentes, mas elas estão dentro de um mesmo contexto semântico, por assim dizer. Isso aí. Então, é, vamos dizer, a prática do que vocês duas trouxeram. Isso aí. Vocês trouxeram a teoria e a que, para nós, da arte, nesse sentido, na dança e no teatro, funciona na prática. E, Luciana, falando em prática, sopraram no meu ouvido que você vai aprontar comigo e com a Kátia hoje. O que você pensou de fazer com a gente? Olha, eu pensei de fazer horrores com vocês. Não me livre, ninguém me avisou. Horrores, horrores, assim. Mas o que a gente vai fazer? Eu devia ter imaginado, não é? Por isso que eu pedi para as meninas virem confortáveis, uma calça leg, enfim, um tênizinho básico. Que tempo eu tenho? Me digam. Um minuto, eu acho. Não, temos acho que uns cinco minutos. Tá, então dá bem. Tem oito minutos ainda. Vou fazer uma prática com as minhas amigas, colegas de vida, de trabalho. A gente levanta. Isso. Aí, vamos colocar essas cadeirinhas só para abrir um espacinho para nós aqui. Então, ao meu comando, eu vou ficar daquele lado de lá. Não precisa de microfone. Não precisa de microfone. Muito bem. Coisa rápida para brincar. Só para ter ideia de simetria dentro, por exemplo, de um jogo teatral que eu faço muito com os meus alunos lá. Caminhando dentro do espaço, claro, aqui. Velocidade 1. O que é velocidade 1? É o caminhar normal. Só caminhar. Só caminhar. Vai lá. Podem caminhar pelo espaço. Pode ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Essa é a velocidade 1 de vocês. Tem que pensar, olhar para o colega. Eu vou falar como se vocês fossem minhas alunas. Olha para a colega e vê se aqui a velocidade 1 dela é a mesma tua. Não era, mas agora a gente está cuidando. É, perfeito. 2, velocidade 2. Aumenta um pouco. Mas sempre simetricamente pensando no colega. Vai caminhando. Vai lá. Se movimenta. Se movimenta. Isso. Frente. Pode caminhar do jeito que quer. Velocidade 3. Aumenta mais um pouco. E pensa na simetria. A mesma velocidade 3 da Kátia é a mesma da Luana? Continua caminhando. Não para. Obviamente a gente precisa andar simétrica, mas a gente precisa andar em velocidade simétrica. Perfeito, Luana. 10 pontos na disciplina. Isso aí. Velocidade 4. Eu já estou quase arteira? Está quase arteira. Lu, eu acho que se a gente for do ladinho uma da outra, você é mais fácil. Não, não pode. Mas é que daí perde o tom artístico da coisa. Ai, a Kátia já quer, né? Velocidade 4, Kátia. Vamos lá. Parou. Uma de frente para a outra. Vai, rápido. Vamos parar assim para não ficar de costas para a câmera. Aí, virou. Uma de frente para a outra. Mais junto, mais junto, mais junto. Braços. Vamos ver. Estão corretos. Agora a Luana vai começar a fazer um movimento que a Kátia simultaneamente vai ter que fazer. Mas não pode ser movimentos rápidos, tá, Luana? Tá. Faz qualquer movimento com o teu braço. E aí a Kátia já perdeu. Olha, junto. Vai junto. Vamos lá. Isso, simétrico. Isso. E vai fazendo movimentos aleatórios como tu quiser. E a Kátia tem que copiar. Isso. Trocou. Agora é a Kátia. Vai. Agora é tu, Kátia. Pode usar pernas também. Pode usar rosto. Isso. Ó. Ó. Perfeito. Ficar no pé só é maldade, né? Tá. Então, observe nesse jogo aí, nesse joguinho básico, tá? Jogo básico. O que vocês trabalharam? Simetria. Simetria corporal. Simetria na velocidade. Apesar de a gente não estar andando espelhada, né? Isso. A gente não estava andando, por exemplo, uma ao inverso da outra, mas a gente tenta manter uma similaridade na velocidade dentro daquilo que era possível. E na questão gestual, é a ideia do espelho, né? A gente se enxerga no espelho e a gente tenta reproduzir o gesto do espelho. Isso é jogos teatrais para início, para brincar com os alunos, enfim, para que eles comecem a se soltar e perceber ele dentro do espaço, o espaço dentro dele, ele em relação ao outro. Então, é basicamente isso aí. Trabalhando matemática, física, sei lá, tudo um pouco mais misturado. E a gente poderia até trazer esse mesmo conceito lá para dentro da linguagem, né? Essa questão de vamos trabalhar linguagens simétricas, vamos trabalhar, né? A gente pode trabalhar com vocal. Isso. Dependendo do jogo, Luana, tem uns que parou o aluno e ele tem que falar qualquer palavra. E o outro tem que também repetir, né? Tu pode ir para dentro de campo semântico, tu pode ir para dentro, por exemplo, de classes gramaticais. Tudo, tudo. Dá para abrir um campo de estudo fantástico. Com certeza. E amplo. Tive que pegar o microfone. Não, porque aí eu lembrei que é um exercício para a gente fazer no pátio da escola. Aí tu tem noção de espaço e tempo, porque tu disseste para mim, perdeu o tempo, Kátia. Eu não estava totalmente conectada no que tu estava perfeito, querendo fazer. Aí quando eu conectei, que a minha ideia realmente é assim, é isso que está sendo proposto a fazer, aí foi. Mas eu não estava no tempo da atividade, eu não estava no tempo da ação. Por quê? Claro que dentro da sala de aula tem um tempo inteiro de caminhada. A gente vai até a velocidade 7 para o aluno se dar de conta, assim como tu acabou de descrever. Entendeu? Ele tem que estar conectado ao outro colega para... Tipo, a Luana fez aqui e depois tu foi. Quer dizer, a gente entende, foi só uma brincadeira, só para vocês terem uma noção. Mas tem todo um tempo, Kátia, com certeza. E aí também dá para trabalhar as diferentes simetrias nessa atividade, com certeza. E dá, inclusive, para fazer essa questão que vocês falaram antes do espelho, da simetria radial. Dá para trabalhar com esses conceitos geométricos de maneira fantástica, ligando as duas coisas. É isso aí. Muito bom, muito obrigada. É isso então, meninas. Agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que essa aula não seria a mesma se a gente não tivesse alugado. Eu acho que isso mostra como a gente tem semelhanças, apesar de termos três objetos de análises completamente diferentes, a arte, a matemática e a língua portuguesa. A gente consegue juntar essas três artes e a gente consegue organizar de uma maneira a mostrar que elas fazem sentido juntas. A gente vê matemática em tudo, a gente vê arte em tudo e a gente vê língua portuguesa em tudo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero encontrá-las novamente em alguma outra aula. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. e a gente se encontra na nossa sexta aula de semântica Partiu Passar.